Ó, segunda situação então, vamos pegar o recipiente adiabático, água, vou avacalhar agora, 90 gramas de água a 80 graus, quero ver se esse gelo não vai derreter, vou botar ali dentro, vou botar ali dentro só 10 gramas de gelo, e vou botar 10 gramas, 5 vai ficar ruim de usar, vou usar 10 também, acho que vai ser o suficiente, porque deu meio esquentada boa na água agora, agora não tem jeito, se a gente estava quase derretendo todo o gelo, agora eu vou conseguir derreter o gelo, valeu, a água está quase fervendo, realmente essa observação que o amigo fez é importantíssima, não fazia o menor sentido eu falar gelo a 10 graus, é menos 10, é óbvio, lógico, muito obrigado amigo, galerinha, está lá o aspecto de gelo, eu esqueci como é que começa mesmo? Sempre, sempre, pega o gelo, pega a água e faz o que macete, o que macete até quanto? Sempre assim, o que macete, o que macete, até zero, é zero com toda a substância? É zero porque é água, se fosse outra substância ele forneceria a temperatura aonde tu calcularia o que macete, mas é 90% de chance de ser água, tá gente, 90% de chance de ser água, muito raro outra substância, massa de gelo? Czinho do gelo, 0,5, temperatura final? É uma suposição, parabéns, menos com menos, aqui é perigosíssimo também, 5 vezes 10, 50 calorias recebidas vai ser o suficiente para o gelo se derreter todo, água, vamos ver como é que ela faz para chegar a zero? 90, 0 menos, 9 vezes 8 é 72 com 2 zeros, GZB, ela precisa perder 7200 calorias para chegar a zero, quem chega a zero primeiro? Não tem problema, é o menor em módulo, beleza? Não tem problema, não tem problema Galerinha, o que eu faço já que eu descobri que o gelo chegou a zero? Sempre, o cara que chegou a zero primeiro ganha de presente o que molesta Massa do cara Eu não tenho certeza que vai derreter todo, mas eu sempre faço um teste 80, já foi dado no problema anterior, que é igual a? Agora a pergunta é, a água consegue fornecer isso mais isso? Claro né, ela tem para gastar 7 pau e 200, ela fez uma compra de 50 e a outra de 800, tem um monte de saldo na conta ainda, não tem? Aconteceu Então, peraí, se o gelo chegou a... Se o gelo derreteu, agora eu tenho uma situação de água morna com água a zero, porque nem mais gelo é, virou água, concorda isso comigo? E se a água morna está misturada com água a zero, eu já sei que a temperatura é... A temperatura final é acima de zero Concorda comigo? Essa água chegou a zero, gente? Poxa cara, ele gastou só em 150 e tinha 7 mil calorias A água está bem quente ainda E o gelo nem é mais gelo, já é água Então pensa, se eu misturar bastante água morna com um pouquinho de água a zero A temperatura não ocorre acima de zero? Quer dizer que isso aqui foi um erro? Concordas? A água vai chegar a zero? Não! Mas eu não vou jogar tudo isso fora, gente, eu só vou colocar o que no lugar do zero? T Antes a gente não sabia a massa, chamamos de M Agora que eu não sei a temperatura, eu chamo de T Ou Tf, se eu previ Só que vem cá O gelo chegou a zero Virou a água e agora esse gelo é a água a que temperatura? Tu concorda que esse gelo que virou a água vai ter que esquentar até chegar a essa temperatura? Então falta uma última conta para esse gelo que virou a água Um último, que macete, por que que macete? Porque vai de zero até uma certa temperatura Então olha que loucura, o gelo chegou a zero, o gelo derreteu, virou a água e vai esquentar Vamos calcular quanto ele vai esquentar Massa de gelo que virou a água Cezinho Uh, aqui é que o teu concorrente vai errar Se tu tiver com o olho bem aberto, tu vai detonar a concorrência Por que que é um se eu tô pensando no gelo? Porque já virou a água? É ali que a galera que faz com macete, eles esquecem e puf, bota o Cezinho do gelo Que ele tá pensando no gelo, tem que estar consciente Lembrar que virou água Virou água Líquida, né? Água Por isso que o Cezinho mudou Qual é a temperatura final desse gelo que virou água? Tf, né? Eu não sei, né? É a mesma que aquela, né? Eu não sei Tf Qual é a temperatura inicial? Zero A galera distraída bota menos 10 Aquele menos 10 já foi, já chegou a zero Então é zero, menos zero Depois que eu montei as fórmulas, calor recebido Mais calor perdido Quem é que tá recebendo calor? Tô quente para o frio O gelo recebe calor Mas não te preocupa, porque se tu errar a ordem não vai mudar nada Certo? Mas é só por uma questão teórica É o gelo que recebe calor Recebe quanto? Recebe 50 Para chegar a zero Recebe mais 800 Para derreter e aí já virou água Recebe mais esse valor Só para deixar bonitinho ali 10 vezes 1 é 10, né? Tf menos 0 é Tf Ficou 10 Tf recebe mais essa quantidade ali Que eu não sei quanto é que é ainda Mais Isso tudo é o calor recebido E a água perdeu quanto? Perdeu isso Eu não sei quanto é que é Mas eu sei que essa equação diz o quanto ela vai perder 90 Vezes 1 é 90, né? Tf menos Igual a zero 850 Mais 10 Faz o chuteirinho aqui para mim, por favor 90 Tf Olha aquele valor que nós desprezamos aparecendo lá Quando eu mando de novo Igual a zero 10 com 90 100 Tf 850 Menos 7200 Menos Passar para cá Mais, né? 6.350 Parabéns, galera Muito bom Muito bom Está multiplicando? Passa Temperatura final 6.350 Sobre 100 Dividir por 100 é fazer Tom, Tom Temperatura final 63,5 Graus Celsius Ou realmente A água deu conta do recado como nós já esperávamos Observa Que se tu quiser ficar bom nessa matéria Não adianta uma decoreba mágica É pensar, pensar E pensar toda hora Por que que a gente testou a zero primeiro? Para saber quem vai receber o quimoleza Senão como é que eu vou fazer quimoleza Se eu nem sei quem é que chegou a zero Quem chegou a zero Recebe o quimoleza E aí como é que tu verifica se derreteu tudo ou não? Tu compara essa soma com o quimacete do outro lado, não é isso? Como aquele quimacete tinha energia suficiente para esses dois Tu confirmou E ao confirmar eu recomendo que tu passe o visto Passa o visto, isso aconteceu Quando isso aconteceu Tu já percebe que a temperatura final da água não pode ser Tu corta aquilo ali Já elimina esse cara para tu não botar ele na conta E no lugar do zero tu bota Como o gelo derreteu Ele virou Água E aí o último quimacete no gelo que virou água Aí é o Czinho da água Depois é só correr para o princípio das trocas de calor Show de bola Uma coisa que pode ajudar a entender esse processo É a gente fazer o gráfico da temperatura do gelo da água Se a gente montar um gráfico da temperatura do gelo da água Vai perceber que o gelo está esfriando E a água Desculpa, o gelo esquentando E a água esfriando Até que os dois atingem a mesma temperatura Isso seria de repente interessante a gente fazer Vou até fazer o seguinte Vou aproveitar a concentração de vocês E vou fazer esse estudo gráfico ali no cantinho Fala meu querido Serve? Serve para vapor e água A técnica não muda Que macete até quanto primeiro? Ó galera, a pergunta do lado dele foi muito legal Mistura o vapor da água e água O primeiro que macete até 100 Para ver se é o vapor que vai ficar líquido Ou a água que vai ficar vapor O cara que der o menor em módulo Ganhou de moleza E o processo entende absolutamente dentro Galera, olha só Só para a gente conseguir interpretar melhor essas contas loucas aí Vamos fazer um gráfico da temperatura Em função da quantidade de calor Calorias E ali a temperatura em graus Celsius O gelo estava onde no começo? Menos 10 Por aqui assim, ó Menos 10 E a água? 80 Lá em cima a temperatura da água estava Bom O gelo ganhou 50 calorias para chegar a zero, não é isso? Então quando aqui eram 50 calorias Ele foi subir em temperatura e chegou ali Com 50 calorias a água ia baixar a mesma quantidade de temperatura? Não, né? 50 calorias não faz nem cosquinha na água Dá só uma descidinha de nada a temperatura Ou seja, nessas mesmas 50 calorias O gelo subiu bastante porque era pouca massa E a água desceu só uma rodinha Beleza? Aí o que aconteceu com o gelo? Ele começou a... Derreter, não foi? E ele gastou quantas calorias? 800 800 800 para derreter Aqui era 50, não era? Se isso aqui é 800, já estamos em... 850, não é isso? E a água já chegou a zero nesse período? Não Não, ela só deu mais uma esfriadinha Ali está a água Beleza? Está vendo? Um esquentando, o outro Esfriando Tendendo ao equilíbrio térmico Que atingia a mesma temperatura Aí aqui o gelo já virou água Compartilhe isso comigo? Vai começar a esquentar Espera aí Qual foi a temperatura final? Se eu boto aqui o 63,5 vezes 10 635 Gastou 635 calorias Para chegar na temperatura certa, não é isso? Que foi por aqui assim Vamos botar aqui assim mais ou menos 63,5 Foi aqui que ocorreu o equilíbrio, não foi? Quer dizer então que eu vou melhorar esse gráfico Da água baixando sempre Até chegar naquela temperatura Enquanto o gelo esquentou Ficou um tempão na zero Porque estava derretendo Nesse momento a temperatura não muda E depois que virou água A temperatura foi subindo Até que atingiu o Dequilíbrio Foi isso que aconteceu, não é? Concorda comigo? Por que a água só ganhou o quimacete? Porque ela não mudou de estado físico Só uma conta Por que o gelo teve que ter três contas? Porque ele era gelo Quimacete no gelo Mudou de estado físico Que moleza Virou água Quimacete nessa água Então às vezes olhando o gráfico Tu consegue começar a ver Ah tá, então As contas não são absurdas Elas fazem todo o sentido Depois que tu exercitar o lado ninja Que é fazendo esse rei Eu vou te contar um macetezinho Que pode te ajudar a fazer a conta Eu não quero te contar o macete agora Porque talvez tu te agarre nele E não pense E não pensar é muito delicado em física Tu pode até acertar algumas Mas as mais alimentadas O cara acaba errando Como é que é o começo da matéria então? Misturou gelo e água? Quimacete Quimacete Até quanto? O que der menor em módulo Ganha de presente Se o quimacete Junto com o quimoleza Somados Não ficarem maior Que o primeiro quimacete Faz o último quimacete No gelo que virou água Ou na água Que virou gelo Vou passar o seguinte Vou passar a tua tarefa A tua tarefa Vou botar um monte de gelo Com um pouquinho de água Pra tu tentar limitar Beleza? Não muda nada, hein? Quimacete nos dois O primeiro ganha quimoleza Vê se vai dar conta do recado O último quimacete Soma tudo Igual a zero Quando não derrete Até fica mais curto O raciocínio de Mombardi Quando o processo para Fica mais curto E não se esquece Quando aquele processo acabou ali Em gelo e água Automaticamente Tu sabe que a temperatura final é Zero Eu não escrevi ali É como tu escreva Temperatura final Zero Olha que bonito Professor E se eu pegar gelo e vapor Zero Eu vou ter que fazer O quimacete do vapor até cem E o quimacete do gelo até zero Comparar os dois Pra ver quem muda primeiro Acabou Acabou Galerinha Vou passar a tua tarefa Cara, ó Eu vou te dizer Que nunca foi tão importante Fazer as tarefas Como nessa passagem do ano Então, olha só A tua tarefa Não, não Vou chamar de dever Ou deveres Pode ser Certo? Esse é um uniforme Não tem que pensar nisso Não tem que pensar nisso não Devero, cara Olha só Massa de gelo 100 gramas Temperatura do gelo Ah, meu Deus Vou congelar o fundo aqui Menos 80 Massa de água 10 Vou fazer o seguinte Pra ficar uma resposta bonita Posso alterar o 100 aqui? Não briga, não briga Vamos botar aqui 90, então Vamos botar 10 Que aí a resposta vai ficar fácil De fazer a conta Temperatura da água 5 5 graus, ó Beleza? O Czinho do gelo Quanto é que é, gente? 0,5 Czinho do gelo É 0,5 calorias por grama grau Celsius Czinho da água 1 1 caloria por grama grau Celsius Não deveria Mas vou dar uma força legal pra ti, ó L D FU De solidificação Da água Concordas comigo que faz sentido a água congelar? Menos 80 calorias por grama Então L de solidificação H2O Por que que é menos 80 e não mais 80? Porque pelos dados que eu joguei A tendência é a água congelar toda E virar gelo Na hora de fazer o quimoleza Deve acontecer na água E a água congelando O L é menos 80, então Quimacete, quimacete até 0 O menorzinho em modo Ganha o quimoleza de presente Mais um último quimacete Soma tudo igual a 0 Como é que chegaram a ser que é 80? Legal, experiência no laboratório Em laboratório, se tu pega o calorímetro Tu bota uma graminha de gelo no calorímetro a 0 grau Na hora que ele passa a água a 0 grau Tu colhe no calorímetro e deu mais ou menos 80 calorias gastas É isso aí Para cada substância tem um valor diferente Como é que é? Para cada substância tem um valor diferente Parabéns, cada substância tem o seu L O seu Czinho É isso mesmo Muito obrigado pela paciência e pela atenção Um bom final de semana Não usem drogas, usem preservativos E até mais